Quando mais de uma tonelada de maconha foi apreendida hoje à tarde em Sertanópolis, a droga estava em uma caminhonete. As informações que chegaram inicialmente à polícia militar foram de que dois homens estavam trocando a placa de uma caminhonete na cidade de Sertanópolis. Flagrada em uma rodovia, a dupla não teria obedecido aos sinais de parada, dando início então a um acompanhamento tático. A viatura da Extra Jornada, que estava reforçando o patrulhamento na cidade de Sertanópolis, recebeu uma denúncia. Alguém viu e suspeitou de dois homens que estavam trocando as placas de uma caminhonete Frontier. Ele denunciou para os policiais militares que, enquanto se deslocavam até o local denunciado pela rodovia, foram pedindo apoio de outra viatura, esta titular da cidade de Sertanópolis. E no caminho, os policiais se depararam com o veículo suspeito em trânsito. Eles foram acompanhando apenas visualmente até que a outra viatura chegasse. E quando finalmente chegou, decidiram fazer a abordagem. Então, decidida a abordagem, sinalizaram a intenção. Com dispositivos sonoros e também luminosos, demonstraram e deixaram claro que o veículo deveria ser abordado. Mas os bandidos, já temendo o flagrante, desobedeceram e empreenderam uma fuga. Houve um intenso e longo acompanhamento tático, até que finalmente os bandidos que estavam na caminhonete tiraram o veículo da rodovia, se embrenharam numa plantação e foram parar, abandonando o veículo nas proximidades de um fundo de vale. Um dos homens que estava dentro do veículo acabou sendo abordado. Era um rapaz de 22 anos, da cidade de Itapira, aqui do Paraná, e já conta com passagem pela polícia pelo crime de homicídio. Dentro da caminhonete, a surpresa, mais de uma tonelada de maconha estava dentro do veículo. Segundo a polícia militar, as placas do veículo estavam trocadas para dificultar a identificação por parte dos PMs. Só que os números do chassi condiziam com as referências do veículo. Com isso, os policiais suspeitam que o proprietário da caminhonete esteja envolvido neste esquema de tráfico de drogas. O veículo caminhonete estava com duas placas diferentes dentro da caminhonete. As placas também não eram pertencentes àquele veículo. E o veículo original, como foi checado pelo chassi, não possui nenhum alerta de furto ou roubo. Então, as investigações vão ser procedidas a fim de identificar também quem é o proprietário, porque pode ter certeza que ele vai ter participação também nesse crime. Trata-se de uma quadrilha especializada no crime de tráfico de drogas, que a partir de agora vai ser investigada pela Polícia Civil da cidade de Sertanópolis.